O Pereira da Viola O mesmo frescor, a coisa parece que ainda estava muito na cabeça das pessoas Mas isso a gente vai comentar Porque agora nós vamos assistir junto com os espectadores A estreia do documentário A Missão de Pesquisas Folclóricas No final a gente volta e continua o bate-papo Em um certo lugar, havia uma viúva que tinha dois filhos Quando o marido dela morreu, esses garotos ficaram bem pequenininhos Ela criou-os com dificuldade, mas até que eles ficaram rapazes Onde ela morava era uma península Que além da península, tinha uma colina que só vivia coberta de neve Era o reino do Vaino Tom Diz-se que quem ia lá naquele reinado não voltava mais Mas infelizmente, um dia, um dos rapazes, umas velhas Diz, ô mamãe, o que é aquilo lá? Aquela névoa, aquela colina, que lugar é aquele? Aí a mãe ficou aflita e disse Ah meu filho, aquilo ali é o reinado do vai não torna É vai não torna porque quem vai ali não volta mais Aí o menino disse, mamãe, o rapaz disse Mamãe, eu vou lá e volto Eu levo o meu cachorro leão E qualquer perigo ele me defende Eu vou Cascudinho, aí vai o ensaio com a missão A maioria dos cantos e melodias populares estão prestes a desaparecer Sua conservação é de uma grande importância para a ciência e para a arte Bem, eu dedicaria completamente O objeto de Xangô dado Me lembrou a minha terra natal Chegou a pertença à Alemanha Como esse desfecho se deu rápido As nossas danças, nossa música e nosso canto Vale lembrar que o senhor Mário de Andrade Diretor do departamento de cultura a que pertence a missão Nome por demais conhecido em todo o Brasil Que aqui esteve nos começos de 28 É um entusiasta da riqueza folclórica paraibana Segundo Mário de Andrade, o boi é um bicho nacional por excelência Estando presente em manifestações de norte a sul do país Sua presença ou a dança que o consagra é uma metáfora da nacionalidade brasileira O rei e a rainha eram simbolicamente coroados por um padre à porta da igreja Por isso, até hoje é hábito dançar diante de igreja O rei e o bicho nacional por um homem O rei e o que o esmã Muito bom, muito bom, muito bom Onde a terra no mar E o que liga do senhor prefeito Prestes Maia A permanência da missão no norte Para que ela possa levar até o fim o seu destino Arquitetura popular e urbana Vovó, vamos parar Vamos parar que eu já estou cansado Não, aí ela disse, não, você não Quando ela disse não, que ele olhou Não estava mais a velhinha, estava uma bruxa Aí quando ele grita, fila meu leão Aí veio o cachorro dele e o cachorro que era do irmão dele Avançaram na bruxa Aí eles estraçalharam a bruxa Estou vendo que as casas de pau a pique aqui são cobertas com telhas Sampos, estou pondo reparo Que a diferença de temperatura entre o sol e a sombra aqui no nordeste é bastante grande A noite então, por esta zona do Ceará, até faz frio Acho melhor a gente esperar aqui o dia, o dia cariá Acho melhor mesmo Vamos dormir algum casebre que tiver por aí Sim Obrigado.